TV Menorá Apresenta Curso de Violão Olá irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de violão E essa aula vai ser um pouco diferente de todas as outras que nós tivemos até agora Porque ela é a aula que está encerrando as nossas atividades do curso de violão E ela tem um tom assim de momentâneo de despedida aí De gratidão a Deus por aquilo que ele oportunizou ao longo destas 50 aulas Que nós tivemos aqui pela TV Menorá Foram 20 aulas na fase 1, foram 20 aulas na fase 2 E mais 10 aulas agora completando a fase 3 Que enriqueceu bastante sobre conhecimentos específicos aí Para aperfeiçoamento da técnica Desse nosso instrumento que estamos dispostos a nos aperfeiçoar Que é o violão Todas as aulas logo estarão disponíveis aí no canal do Youtube Talvez você já esteja assistindo né Esse vídeo aqui No canal do Youtube da TV Menorá Então Sobretudo assim gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade De ter estado aqui com os irmãos ao longo desse tempo Agradecer porque sempre que compartilhamos as coisas que recebemos de Deus O Senhor nos enriquece e produz muito mais dentro de nós A melhor forma de você assimilar o conteúdo e aperfeiçoar tudo aquilo que você já tem É pegando outras pessoas e ensinando a elas aquilo que você já sabe Então só para reprisar e fazer o fechamento aqui dessa nossa aula né Desse nosso módulo 3 Nós tivemos irmãos na fase 1 Conhecimentos básicos Que são assim para as pessoas que nunca pegaram um violão E não sabem nada a respeito da música E colocamos uma estrutura né O Senhor nos oportunizou a ter uma estrutura de louvores assim muito fáceis E que gradativamente foram aumentando aí o seu nível de dificuldade conforme o passar das aulas Na fase 2 entramos um pouco mais na questão das pestanas E aperfeiçoando os dedilhados também Com muitos louvores E na fase número 3 trabalhamos a escala cromática E a construção dos acordes com pestanas ao longo do braço Sem ser necessário aquela decoreba e a memorização de vários desenhos Mas sim aprender um princípio que pudesse ser aplicado para a criação de muitos acordes né Então a melhor forma de assimilar tudo é começar do zero Várias vezes até que o conhecimento e o conteúdo seja assimilado Se você já está assistindo esse vídeo e ainda não está tocando com desenvoltura É porque falta coisas nessa escala de construção do edifício Que tem como objetivo quando está pronto nos levar a tocar Confluência, um instrumento que é o violão e servir a Deus Através disso Está faltando algum dos andares aí Desta construção que precisa ser edificado Não avance as lições sem que o conteúdo de cada aula tenha sido assimilado E que você se sinta tranquilo e com fluência Para poder passar para a aula seguinte Não precisa Velocidade Não é necessário que você vá adiante De forma irresponsável né Podemos dizer assim Essa palavra meio dura até né Mas é preciso permanecer no conteúdo Até que ele seja assimilado Para que aí você avance Afinal como já disse aqui em outras vezes Se você tem 30 anos E não toca violão Puxa Há 30 anos você não toca violão Por que que nós já desistimos muitas vezes Depois de 3 meses tentando tocar Se faz 30 anos que nós não tocamos Nunca aprendemos né Então Dá tempo Para você mesmo Investe, persevera E se aplica Para que Deus possa te dar A paga Te dando a possibilidade A capacitação Para receber aquilo que você tanto deseja né Então O melhor investimento que você vai fazer É retirar o tempo E a cada dia se dedicar a treinar Quantas vezes forem necessários Até você conseguir desenvolver os conteúdos de cada aula Tudo no YouTube Tudo gratuito Você divulga Você Se torna um divulgador Para os grupos familiares Lá tem adolescentes que estão ociosos Tem pessoas naquela casa Que não estão servindo ao Senhor E há necessidade de levitas Se a pessoa não tem internet Grava num DVD Enfim É muitas possibilidades que existem Na pessoa poder acompanhar essas aulas de forma gratuita As apostilas estão No Facebook da TV Menorá Todas para download Não é necessário ter conta no Facebook Para poder baixar elas Basta acessar o álbum E lá no álbum encontrar Nos álbuns né Nas fotos encontrar o álbum correspondente Ao módulo que você quer Fotos do estágio 1 Fotos do estágio 2 Fotos do estágio 3 Para download Com acesso livre a todos Depois você Faz a encadernação E aí tem a apostila né Do curso completo À sua disposição Para que você estude Então Agradeço a Deus Pela perseverança de todos Pela oportunidade Breve Na TV Menorá Muitas novidades No que diz respeito a esse aperfeiçoamento Ministerial do louvor Acredito que com outros instrumentos também Que estejamos todos orando Para o Senhor dar graça Condições Capacitação Aos vasos que estão se disponibilizando Para realizar Esse trabalho Que leva e visa Aperfeiçoar os membros do corpo de Cristo A servir ao Senhor Na área do louvor Então ficamos por aqui Que Deus abençoe A vida de todos vocês E até uma próxima oportunidade TV Menorá Apresentou Curso de Vio ou não? Atenção Acer Aperfeiçoar os membros do corpo de Cristo